O deputado está em votação o item primeiro da pauta, 10 votos para aprovação. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, 3 votos contrários. Está aprovado o item primeiro com 12 votos favoráveis e 3 votos contrários. Item segundo. Item segundo, senhor secretário. Proposta de emenda à lei orgânica número 131 de 2022 de autoria de vereadores acrescentando o parágrafo 3º ao artigo 56 da lei orgânica do município. Está em discussão o item segundo, proposta de emenda à lei orgânica 131 barra 2022 de autoria de vereadores. Não, oradores, presidente. Não, vereador, oradores, que está em votação o item segundo, 10 votos para aprovação. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, 3 votos contrários. Aprovado o item segundo com 12 votos favoráveis e 3 votos contrários. Esgotadas a matéria é contida na pauta e está encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.